O programa Lagoas Feita à Mão lançou o edital para a seleção de mestres artesãos, associações cooperativas e grupos produtivos que queiram participar da Quinta-feira Nacional de Artesanato e Cultura, que acontece de 26 de setembro a 1º de outubro em Fortaleza, no Ceará. Este ano o evento conta com 10 produções alagoanas que serão escolhidas por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado. As inscrições estão abertas até 10 de agosto pelo e-mail alagoasfeitaamão.com e contemplam mestres, entidades representativas e artesãos individuais. Legenda Adriana Zanotto